Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cruzoé Entrevistas. O meu nome é Caio Matos, eu sou repórter da revista Cruzoé, e o nosso entrevistado de hoje é o Moisés Nain, cientista político venezuelano, foi editor da celebrada revista Foreign Policy por mais de uma década e hoje trabalha para o Instituto Carnegie para a Paz Internacional. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, encantado de estar conversando contigo, Caio. Ah, eu digo o mesmo. Bom, o nosso tema é o tema da semana em questão de política internacional aqui no Brasil, que foi a visita surpresa do ditador venezuelano Nicolás Maduro ao Palácio do Planalto. Ele pousou aqui no domingo à noite, teve uma visita surpresa com o presidente Lula, que foi anunciada só na manhã da segunda. Ele teve uma agenda com uns três eventos, se não me engano, no Palácio do Planalto. E hoje, terça-feira, que nós estamos gravando essa entrevista, ele vai participar da reunião da Unasul, da recém-reencarnada Unasul, que é a União das Nações Sul-americanas, que é uma entidade internacional. Nós vamos comentar sobre ela ao longo dessa entrevista. Então, bom, para começar, eu queria saber, Moisés, o que o senhor achou em visão geral sobre essa visita surpresa de Nicolás Maduro ao Palácio do Planalto? O presidente da segunda democracia mais grande do mundo, Brasil, Lula da Silva, se reúne com um dictador tirano que tortura a gente, seu governo, todos os dias, todo o tempo. A tortura é um instrumento de política pública. E o presidente do Brasil não tem, mas que dizer que ele fala de uma narrativa construída, e que essa é a culpa, a razão por a qual Venezuela está como está. Há falta ser muito cego para não saber o que está acontecendo em Venezuela. Os milhões de venezuelanos que têm que caminhar em as condições mais terríveis para chegar a outro país com tal de escapar da pesadinha que construíram Hugo Chávez e Nicolás Maduro em seu momento. E que o presidente do Brasil não tenha nada que dizer a respeito. As Naciones Unidas têm documentado isto. A Corte Criminal Internacional tem documentado isto. Temos casos concretos com nomes, com situações, com testigos de como a tortura é um instrumento normal de Estado por parte do governo de Maduro. E o presidente de uma democracia como o Brasil não tem, mas que dizer que há uma narrativa construída. Quem sabe o que estará pensando? Mas o certo é que não está pensando em os assassinos que tem dentro de seu governo, que estão torturando a gente. E eu queria te perguntar em que medida essa visita te surpreendeu? Porque nós sabemos que o Lula passa pano para a ditadura venezuelana, mesmo no período das eleições ele passou pano. E desde o começo do governo, lá em janeiro, já começou o processo de reabertura da Embaixada Brasileira em Caracas, o reconhecimento do regime como autoridade representante da Venezuela. Então, em que medida essa visita te surpreende? Ou já dá para dizer que ela era demodívida? Que Maduro tenha tratado de lograr isto. Receber a Maduro é o que ele precisa para ser legítimo internacionalmente, para que a comunidade internacional o reconozca como o presidente da Venezuela. E isso não ocorre, salvo agora com o Brasil. Uma das consequências que vai ter esta é que agora outros países vão pensar que é legítimo, que é válido, que é aceitar como se fosse um demócrata a um tirano que claramente não o é. Então, o senhor não acredita, ou em que medida? Porque o objetivo do Lula, com essa visita e essa agenda que dura ainda por hoje, do Maduro no Brasil, o objetivo do Lula é reintroduzi-lo ao cenário internacional. Em que medida o senhor acha que isso é possível? Os países podem ser fortes afuera, se são fortes adentro. E nesses momentos, Lula não é forte em Brasil. Em Brasil há um grande rechazo por os partidos políticos, por o partido do presidente, que ganou por umas eleções muito competitivas, e ganou por um pequeno margem. Mas o Brasil tem uma longa tarefa de problemas inmediatos que tem que atender. A gana de participar internacionalmente, com a que conhecemos. Lula se propuso a si mesmo e a Brasil como um mediador na crise do Medio Oriente. Se propuso também como ser um dos propulsores da transformação econômica de África. Se oferece como mediador do conflito da Ucrania, o assassinato, a invasão, a asesina da Ucrânia. Então, Lula também está buscando uma presença, um protagonismo internacional que, nesses momentos, o elude. Mas, então, voltando aqui para questões concretas da agenda do Maduro aqui no Brasil. O Maduro veio por conta, principalmente, da reunião da Unasul, que é a União das Nações Sul-americanas, que é uma entidade internacional que promove integração política na América do Sul, envolve praticamente todos os países da América do Sul. Ela surgiu durante os primeiros mandatos do governo Lula, uma iniciativa de Lula com o ex-ditador venezuelano Hugo Chávez. E aí, quando acontece a onda conservadora na América do Sul, nos anos, na década de 2010, essa entidade é esvaziada, os países começam a retirar, primeiro saiu Colômbia, depois saiu Brasil, seguido Argentina e vários outros. E agora Lula tenta ressuscitar essa entidade. Então, eu queria ver, na sua opinião, qual é a perspectiva para a Unasul agora nessa atual onda rosa? Temos uma larga lista de organizações multilaterais latino-americanas diseñadas para promover a integração. O que não temos é integração. Todos os presidentes, históricamente, desde hace cientos de anos, dizem que o futuro da América Latina é uma América unida, uma América Latina que pode funcionar como um bloco. Isso, enquanto mais discursos há, menos ocorre. Há coisas muito concretas que se podem fazer e que não conseguem. Estão, neste momento, os governos que estão a cargo. Uma das coisas que não se sabe se reir ou chorar foi que o tirano Maduro disse a Lula, em seu discurso público, que podia colaborar e a Venezuela podia dar a brasil. Este é um país onde não há electricidade. Na Venezuela a electricidade não é garantizada, não ocorre. A gente se surpreende com que não se vai mais frecuentemente a electricidade. Ou seja, a Venezuela tem uma crise de energia gravíssima. E, sem embargo, está Maduro com Lula prometendo que vai dar a electricidade que não tem. É toda uma charada, é todo teatro, é toda uma farsa para disfraçar o que realmente está sucedendo. Um governo fracasado, onde 7 milhões de venezolanos têm que caminhar nas fronteiras para buscar refúgio de seu próprio governo. O senhor comentou um negócio que eu acho interessante e eu queria que o senhor elaborasse. É de entidades, é de integração na América Latina, já temos muitas. Mas não houve integração. Por quê? Bom, há muitos interesses. E a integração muitas vezes requere fazer compromissos, fazer concessões, requere ter em curto prazo, pode ter custos inconvenientes, mas a longo prazo é indispensável. O que acontece é que tanto os políticos e muitos empresários também na América Latina funcionam a muito curto prazo. E, então, essa é a razão. Para pensar em grande, para pensar em uma integração da América Latina, tem que pensar no longo prazo e estar disposto a levar adelante os custos da operação de integração a curto prazo. E voltando agora à reunião da Unasul que acontece nesta terça, nós estamos gravando essa entrevista na terça-feira, dia 30 de maio, se discute na imprensa como pode acontecer uma situação um pouco de constrangimento com a vinda do Maduro. Porque nós sabemos que o presidente do Chile, o Gabriel Boric, que representa essa nova esquerda que veio com essa atual onda rosa, ele é crítico da ditadura venezuelana. O presidente do Uruguai, o Luiz Akagipo, já comentou que achou surpresa, que ele surpreendeu com a visita do Maduro negativamente. Então, como a chegada do Maduro nessa reunião da Unasul pode constranger um pouco a diplomacia no continente e comprometer a Unasul? O que está buscando Lula e os outros que promovem Unasul é simplesmente a possibilidade de ser tomados em conta no mercado internacional e na política internacional. Isso não é só um intento de teatro que não tem substância realmente. Bom, nós estamos falando aqui com o Moisés Naim, cientista político, foi editor da celebrada revista Foreign Policy por mais de uma década e hoje trabalha para o Instituto Carnegie para a paz internacional. Bom, Moisés, então, eu gostaria de perguntar o que é a pergunta mais, talvez, simples e importante sobre a visita do Maduro aqui no Brasil. O que o Lula tem a ganhar com isso? Bom, ele tem a esperança de que, de alguma maneira, ele pode ser visto como o que restituiu a prosperidade, a estabilidade, a democracia, a liberdade, a justiça em um país que não tem nada disso. Ele sabe que em Venezuela há um problema que vai muito mais além do que ele chama uma narrativa construída, que é como se, como uma história falsa. E o único falso que há em estes momentos em Venezuela é a ideia de que Maduro pensa em os venezuelanos. Maduro, o que está pensando é como estar fora da cárcel se cambia o governo. Então, em que medida essa reaproximação do Brasil com o regime de Nicolás Maduro pode servir de uma alternativa eficaz para as negociações de paz na Venezuela, considerando que elas estão travadas lá, desde que o México assumiu o protagonismo na década passada? Seria uma surpresa que isso ocorriera, uma surpresa bem-vinda. Todos queremos que haja um cambio em Venezuela. A vida diária dos venezuelanos é uma pesadinha que queremos que se termine. E se as negociações podem produzir com a ajuda do Brasil seria uma grande surpresa positiva. Até agora, cada vez que houve uma negociação onde o governo estava disposto a sentar-se com os líderes da oposição, terminou servindo para pós-poner qualquer atividade e para enganhar, para concentrar o poder mais ou mais em Maduro e sua gente. Bom, eu te perguntei agora há pouco sobre o que o Lula teria a ganhar com a reaproximação com o Maduro e tentando reintroduzi-lo ao cenário internacional. Ele está tratando de construir um currículo um convite de hacedor de paz no mundo. Ele quer ser visto como um jogador no mundo. Por isso é que as reuniões com o Xi Jinping em China, por isso as conversas com o Putin, o de Venezuela, o Lula quer ser visto como um jogador de talla internacional. Sin embargo, ele tem circunstâncias internas que podem fazer que seja difícil que ele o logre. Sim, a minha pergunta agora na verdade é justamente o raciocínio inverso, porque o que o Lula tem a perder no cenário internacional? Porque nós vemos, por exemplo, que recentemente os Estados Unidos têm cada vez menos dado importância à questão venezuelana e tem até com a guerra na Ucrânia e a escassez de petróleo decorrente no mercado internacional decorrente da guerra, os Estados Unidos têm começado a fazer concessões ao regime de Nicolás Maduro, já permitiu que a Chevron voltasse a explorar petróleo lá na Venezuela. Então, em que medida o Lula não tem que se preocupar com o rechaço na comunidade internacional? Bueno, depende qual é a comunidade internacional. Se é a comunidade internacional dos tiranos ou dos presidentes das três P's, é uma coisa. Há uma comunidade internacional por o presidente Lukashenko de Bielorrusia, por o presidente de Hungria, por Vladimir Putin, por Petro em Colômbia, por López Obrador. Ou seja, aí há uma aliança, há uma rede de governos iliberais que já está funcionando. Mas, falando especificamente sobre os Estados Unidos, que era o país mais relevante e preocupado com a Venezuela, de anos para cá tem cada vez se preocupado menos. O senhor acha que... O dinheiro sempre concorre com isso? A política do presidente Biden sobre a América Latina é patética e desastrosa. O equipo que ele tem para a América Latina não é competente, não há dado resultados e todos esses eventos que se falam de flexibilização, de as sanciones, todos os permisos especiales para empresas petroleras americanas, todos esses não formam parte de uma estratégia, formam parte do oportunismo de alguns empresários bem relacionados com a administração Biden. Então, mas a minha pergunta é, o senhor acredita que essa reaproximação do Brasil com a Venezuela pode acabar não sendo tão nociva para a imagem do Brasil internacionalmente, considerando que os próprios Estados Unidos, pelo menos o governo Biden, provavelmente deve suceder assim se vier a Associação Democrata, e não 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 é impossível pronosticar nada do que você mencionou, porque a situação está completamente em fluxo, há mudanços importantes a muitos niveis, e o o que o factor comum é que todos os governos do Unasur que se estão reunindo agora, têm países com uma estabilidade muito frágil, e com retos importantes que têm que empreender. Todos os países que estão invitados, salvo duas ou três excepções, como já disse, notablemente Uruguai e a República Dominicana e talvez Panamá, o resto dos países estão enfrentando situações realmente difíceis, que fazem difícil que o governo tenha éxito, e se não tem éxito dentro, é difícil que o tenha fora. Muito obrigado, senhor Nain, o senhor gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, graças, Caio, ha sido muito interessante conversar contigo, graças por a invitação. Ok, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.